Olá a todos que acompanham o Giro de Minas. Na manhã de sábado, dia 3 de julho, um acidente aconteceu na BR-369, no trecho que liga Boa Esperança a Campos Gerais. A vítima seguia sentido Campos Gerais quando perdeu o controle e acabou capotando o carro. No capotamento, o corpo foi ejetado para fora do veículo pelo vidro traseiro. A vítima faleceu na hora. Em Alfenas, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 39 anos por estelionato. O suspeito estaria comercializando uma empilhadeira alienada, ou seja, com impedimento para a venda. A suspeita ainda é que o investigado estaria falsificando documentos a fim de obter financiamento para aquisição de maquinários. A Câmara Municipal de Alfenas adquiriu 40 mil máscaras e álcool em gel para a conscientização da população contra o Covid-19. O kit é formado por três máscaras e um álcool em gel está sendo distribuído em locais que tem bastante fluxo de pessoas, como por exemplo a Feira Livre, que acontece todo domingo. Raíssa Ferreira para o Informa Alfenas.